Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala do Mania e retornando com o jogo Assassinos Grit-Force, pessoal surgiu uma recompensa por um mercenário cara olha só temos 23 horas para matar esse cara aí é o Dimitrius né o faxineiro cara eu já coloquei para acompanhar isso aí foi no mural de aviso de recompensa né isso foi lá que eu peguei isso daqui tá então vamos ver quem é esse cara cara vamos dar uma olhada aqui quem é esse cara cadê está para cá ó tá aqui ó vamos dar uma olhada esse cara aqui cara a gente vai caçar e matar surgiu uma recompensa por esse cara aqui ó vamos por acompanhar ele já tá lá ó ele tá lá muito a muito metros de distância então vou dar um corte até chegar próximo tá certo pessoal 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 vou seguir então quase chegando aqui tá então pode chegando no mercenário aqui tão aí pouco mais de 220 aí passados agora olha que da hora vamos chegar próximo ao mercenário cara o mercenário já tá aqui já cara cara ó vamos devagarzinho olha já tá ali próximo cara vamos lá uma recompensa pela cabeça dele né vamos lá vamos lá né o e ó o o o o o o Olha Olha ele é forte Ah meu Como ele errou cara Vamos lá Filha da mãe Tá morrendo Tá morrendo querido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí pessoal, matamos o Dimitrios, né? O mercenário aí. Primeira recompensa que a gente recebe com ele aqui, vamos lá. Eu não entendi pessoal, nem era nem com eles, cara, quando eu tava lutando, velho. Só porque eles viram uma... Eu não entendi agora pessoal, briga entre mercenários, querido. Eles tão ali que nem trouxa aí. Então tá pessoal, eu tô escondido aqui, eu tô escondido? Não, não tô escondido. Agora eu tô escondido. Então tá pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui, nosso primeiro contrato, né? Morte aos mercenários, haha, beleza? Então tá pessoal, tchau tchau, fui. Morte aos mercenários.